Mãos marcadas Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, ei, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheta, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me dês tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma resta de paz. Que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar minha tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem. A servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores Canal Espírita seja Nós gostaríamos muito que vocês participassem do nosso canal, que vocês se inscrevessem, compartilhassem as nossas mensagens, os nossos vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos da doutrina espírita tão consoladora e tão confortadora. Hoje, nós temos como nosso convidado o professor José Passini. Tudo bem, professor? Tudo bem, felizmente. Que bom. É sempre uma honra recebê-lo. A honra é nossa de trabalhar com vocês. O professor Passini é um trabalhador, já há décadas, da doutrina espírita. Foi presidente da AME, foi diretor da evangelização da AME, foi diretor no Garcia, introduziu aqui em Juiz de Fora as aulas de evangelização noturnas, porque as pessoas não tinham esse hábito. e vem trabalhando há décadas, divulgando a doutrina espírita, através de estudos, palestras, ordenou vários grupos de estudos. Enfim, é um trabalhador que nos honra muito com a sua presença, que tem sido parceiro do Joana de Ângeles, da Sociedade Espírita, né, Joana de Ângeles, há muito tempo. Então, para nós é sempre uma honra poder usufruir dos ensinamentos que ele traz para a gente. Agora, ele me falou que ele já está começando a fazer algumas palestras presenciais, com todo o cuidado, com todo o rigor que o momento merece, necessita, né, e nós desejamos que ele continue assim ainda, por muito tempo aí, podendo trabalhar conosco encarnado. Tá, professor? Sem dúvida, porque desencarnado, se me deixarem, eu estou aí. Não, vai estar, mas por enquanto não, está cedo ainda. E antes de passar a palavra, o professor que vai falar para nós sobre perdoar, e perdoar-se, que é o tema da noite, nós vamos fazer uma prece, apesar dessa prece lindíssima que a Sueli nos trouxe, né, de Maria Dolores, vamos só rogando aos nossos protetores espirituais que nos acompanham nesse estudo que protege a nossa casa, que possam nos amparar na noite de hoje, intuindo e ao professor Passini para que ele possa trazer para nós todo o seu conhecimento, né, e que possamos dilatar as nossas percepções para aprender aquilo que ele trouxer na noite de hoje. Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre. A palavra é toda sua, professor. Muito obrigado. Muita alegria em poder falar com vocês, apesar de estar com a voz um pouquinho prejudicada por um resfriado, mas com muita alegria, com muita boa vontade estamos aqui. Nós vamos falar, então, conforme foi anunciado, por perdoar, perdoar-se. Nós aprendemos que devemos também perdoar. Mas o confinamento a que todos nós estamos compelidos em face do COVID, dessa pandemia, leva-nos a uma convivência doméstica mais acentuada. E para uma convivência fraterna, amorosa, sadia, livre de pequenos aflitos e mágoas, torna-se necessária a lembrança mais viva dos ensinamentos de Jesus, a fim de cuidarmos do nosso relacionamento, principalmente com familiares, lembrando-nos dos ensinamentos do mestre relativamente ao perdão, que é a base para uma boa convivência. E lembramos de passagem que o perdão não é aquele perdão espetacular que a gente tem diante de uma ofensa pública de alguém que falou mal de nós diante de outras pessoas, esperar ser caluniado para perdoar. Não. Nós devemos nos lembrar de que o perdão é algo que nós devemos exercitar continuamente. Continuamente. por quê? Porque nós somos criaturas ainda atrasadas e muito sensíveis. Sensíveis não para verificarmos a necessidade do outro, sensíveis em relação àquilo que nós recebemos dos outros. Há pessoas que são por demais, qualquer um olhar, um olhar, uma referênciazinha ou um sorriso faz com que essa pessoa se sinta magoada. e há pessoas que são iguais àquela almofadinha de costureira que usava antigamente. Hoje, acho que nem alfaiate, nem costureira não usa mais. Aquela almofadinha cheia de infinites que a pessoa ia tirando ali para colocar na roupa. Tem gente que é igual a essa almofadinha. Está cheia de espinho. Qualquer coisa que viu como é que ela me olhou, viu aquela risadinha de lado que ela deu, viu, foi para mim. São pessoas que têm uma hipersensibilidade para anotar o ato dos outros em relação a elas. Mas não procuram, como disse Jesus, vigiar e orar para não cair de tentação. Não procuram olhar como estão tratando os outros. como estão fazendo com que os outros tenham a necessidade de exercitar o perdão em relação a ela. Agora, Jesus falou muito sobre o perdão. No Novo Testamento, a gente vê ali Jesus ensinando. Mas ele não foi o primeiro a falar sobre o perdão entre os judeus, não. Há uma lei milenar que já era antiga que os judeus tinham, mas Jesus a usava. Já tinha essa recomendação registrada nos livros sagrados, lá no Velho Testamento, que é antes de Jesus. Está lá no Deuteronômio, no capítulo sexto, no versículo quinto. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu poder. Deus. Ora, Jesus depois ensinou, como eu posso amar a Deus se eu aborresse o próximo. Isso está no Deuteronômio, capítulo sexto, versículo quinto. E no Levítico, outro livro do Velho Testamento, dezenove, dezoito, está lá. Não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, mostramos aqui que o amor a Deus e o amor ao próximo não foi ensinado em primeira mão por Jesus. Foi relembrado por Ele, porque as pessoas tinham dificuldade, exatamente, em se lembrar de Deus e se lembrar da necessidade de praticar diante do próximo. Eles conheciam a lei, mas não a praticavam. Era a lei morta. Assim também como não matarás. Está lá, claro, no Velho Testamento, antes de Jesus, um dos mandamentos, o quinto mandamento dos dez mandamentos que Moisés recebeu do alto, mediunicamente no Monte Sinai, constante das tábuas da lei, não matarás. Mas ele aplicava a lei do olho por olho e dente por dente. Lei que não constava dos ensinamentos religiosos. Foi introduzida por Moisés. Olho por olho, dente por dente. Dizem os historiadores que Moisés teria se baseado no código de Amurabi, que era um rei babilônico que viveu muitos séculos, três, quatro séculos antes de Moisés. E que, de fato, esse ensinamento, olho por olho, dente por dente, está registrado em pedra. Eu cheguei a ver essa pedra lá no Museu de Louvre, em Paris. É uma pedra de uma altura de uns dois metros, triangular, mais ou menos da estatura de um homem alto. Está lá escrito. Só que eu não consegui ler porque os caracteres são cuneiformes, mas tem a tradução do lado ali. Então, está lá. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por dente. É uma recomendação de vingança. De vingança. Mas Moisés, que recebeu o não-matarasta, ele ficou em dificuldade, mas ele também, a lei de Moisés falava. Olho por olho, dente por dente. Eu não sei como é que ele conciliava isso com o não-matarasta de Jesus. Mas os judeus, antigamente, matavam até um boi. Se o boi deu uma chifrada e matou alguém, eles matavam o animal também. Agora, essas leis contidas no Velho Testamento, só com Jesus deixou de ser apenas um preceito sagrado, repetido no interior dos templos, em solenidade religiosa. Com Jesus, o perdão tornou-se um apelo constante à criatura. Apelo para uma prática constante. Porque nós devemos nos lembrar que Jesus não trouxe uma religião para o templo, mas sim para a vida. Porque Jesus nunca convidou ninguém para ir ao templo, para rezar, repetir aquelas coisas. Mas tal foi a ênfase que Jesus deu ao preceito religioso de que trata da convivência humana tirando-o do templo, que Kardec, conhecedor profundo dos ensinamentos de Jesus, dedicou-lhe três capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo décimo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que são misericordiosos? Misericordiosos é aquele que dá o perdão. Aquele que dá o perdão. Capítulo onze. Amar o próximo como a si mesmo. capítulo doze. Amai os vossos inimigos. Aí a gente vê então que Kardec tomou assim como base mesmo a prática mesmo dos ensinamentos de Jesus para a convivência diária, convivência que todos nós temos. Mas ele, Kardec, baseou-se no Sermão da Montanha, repetindo o ensinamento do Sermão da Montanha no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, abre astas, aprendestes o que foi dito, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo vinte e dois, dos versículos trinta e quatro a quarenta. Kardec cita isso, coloca até entre aspas as palavras de Jesus e cita onde está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Mas voltando aos judeus, os judeus, embora conhecessem perfeitamente os mandamentos, buscavam encontrar um caminho mais fácil, como nós dizemos modernamente, um atalho. por isso sempre faziam perguntas a Jesus buscando facilidades, como aquela do doutor da lei que perguntou-lhe, mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Ora, o judeu sabia bem que tinha certeza de que tinha vida eterna, que ele era imortal, desencarnava, isso ele sabia. Se ele acreditasse que acabava tudo, ele não estava preocupado com isso. Mas o Jesus, sabendo que ele bem conhecia a lei, perguntou-lhe, ele era um doutor, e em vez de responder-lhe, ele contou-lhe a parábola do bom samaritano, em que evidenciava a lei do amor ao próximo. que Jesus não viera para incentivar seguidores encantados, praticantes de rituais solenes no interior dos templos, mas assumindo a sua condição de educador de almas, lembrou ao doutor da lei duas verdades conhecidas e repetidas sempre no interior dos templos, durante as cerimônias religiosas. Então, ele usando a palavra dos profetas, ele aplicando-as à vida e dizer, ouviste-se o que foi dito, amarás o teu próximo e odiareis os teus inimigos. Porque Moisés fez isso. mas ele disse, com a autoridade dele, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz o seu sol, que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque, então, diz que Deus trata seus filhos igualmente. Agora, Jesus continua, pois, se amardes apenas os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram aqueles que os judeus falavam, que estavam errados, longe de Deus, etc. Mas Jesus mostrou que os publicanos também perdoavam. E ainda ele continua, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim. Então, nós notamos que Jesus trazia ao raciocínio da criatura a necessidade do perdão, que perdão, compreensão, a desculpa aos erros dos outros não era apenas matéria para ser pensada, falada, repetida no interior dos templos. Jesus trouxe uma religião para a vida. Por isso que ele não falou em repetir rezos, nem no uso de objetos de culto, nem no uso de roupas especiais, nem no uso de fumaça, nem de velas. Ele buscou fugir da mística religiosa praticadas pelo sacerdote que quase nada influía no comportamento das criaturas. Ele quis mostrar que as práticas daquilo que ele ensinava era para a vida e não para o templo. Porque é muito fácil você ter uma boa vontade dentro do templo, aquele ambiente todo preparado para isso, um ambiente de paz, onde ninguém te amola, ninguém te olha de cara feia, ninguém te olha com desprezo. Ali é muito fácil você ficar em paz, você olhar para os outros assim com serenidade, etc. Mas não, Jesus colocava sempre o ensinamento dele na vida. Foi ele quem começou com a fé raciocinada. e a fé raciocinada é aquela que nos leva a compreendermos a necessidade do perdão, do desculpar o erro dos outros. Então, Jesus sempre procurava levar os discípulos ao uso do raciocínio. Ele não empregava, não apresentava os seus ensinamentos de forma milagrosa, que poderiam levar a pessoa até a contemplação, a adoração, etc., mas passaria naquele momento. A mensagem de Jesus era sempre direcionada ao coração, mas também ao cérebro, porque aquilo que ia ao cérebro fazia a criatura pensar. por isso ele não nos ensinou a repetir orações como se fossem fórmulas mágicas capazes até de produzir milagres. Não. Pelo contrário, até recomendou que não se fizessem repetições. Então, quem usa orações repetidas, 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 ah, eu vou orar assim com o Pai Nosso porque eu pequei e eu errei. Não, você ora uma vez só. Acabou. Ele fala, está registrado no Sermão da Montanha. Ele recomendou que não se fizessem repetições. Mateus registrou no capítulo sexto do seu Evangelho, no versículo sétimo. Olha bem. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falares, falares serão ouvidos. Então, você vê que a repetição de orações é contrária ao ensinamento de Jesus que está lá no Sermão da Montanha. Mateus seis, sete. Eu repito aqui para que a pessoa lembre. É muito fácil. e ele fazia a pessoa entender, compreender com raciocínio a necessidade do perdão para que não ficasse aquilo apenas só como recomendação religiosa. Ai, que beleza, Jesus falou isso para perdoar. Não. Ele procurou levar para o campo do raciocínio também. Veja o meio que ele falou. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Os publicanos que os judeus falavam tão mal deles, eles amavam as pessoas que os amavam. mas Jesus veio mostrar que o cristão para ser cristão precisa desenvolver esforços no sentido de amar aqueles que nos ofendem. Começando por perdoar, por deixar para lá. Essa doutrina do deixar para lá é muito importante. E ele fala se apenas os vossos irmãos saudar-me, que é que com isso fazeis mais do que os outros? não faze outro tanto os gentios? E os judeus também falavam mal dos gentios. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Vejam o quanto esses teólogos se afastaram de Jesus. O quanto essa lição vigorosa de Jesus do sermão da montanha foi deixada um tanto de lado. É falado o perdão, etc. Assim, anpassando. Mas, de um modo geral, os ensinamentos religiosos, à exceção do espiritismo, levam a criatura ao estado místico de exaltação, contemplação de objetos de culto, de rituais, etc., mas não levam a criatura a pensar, a analisar-se como é que eu estou olhando o meu irmão. Eu não gosto do fulano, eu odeio o fulano. Isso aí não cabe dentro do campo mental de uma criatura que busca seguir Jesus. Então, nós lembramos que o mestre não desenvolveu nenhuma prática religiosa no interior dos tempos. Não há nenhuma passagem no Novo Testamento que autorize você a pensar Jesus lá dentro do tempo, fazendo isso, fazendo aquilo, vestindo uma roupa especial, manuseando objetos de culto, nada. Nem teve a participação em solenidades, em rituais, em cântico. A única recomendação que nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo sexto, que Jesus fez uma preeleção dentro de um templo, porque os judeus têm isso. Vão lá e falam, então, o Rabino, aquele que faz uma, lê o livro, a Torá, e faz uma explanação. E nessa vez que Mateus fala lá nos capítulos sextos do Evangelho, não havia, não chegou uma pessoa para fazer a explanação. E Jesus, então, fez a explanação no templo. É a única passagem que eu conheço do Novo Testamento que Jesus faz uma explanação dentro de um templo. Ficava sempre a cargo dos rabinos. E Jesus, dessa vez, falou e foi que os judeus ficaram encantados com ele. de onde lhe vem essa sabedoria? Quem é esse? Aí disseram, esse é o carpinteiro, filho de Maria. Seus irmãos e suas irmãs estão aqui conosco. Então, você vê que para falar no templo judaico, não precisava ser pessoa com características sacerdotais. Jesus, como um homem comum, como um carpinteiro, como ele era conhecido, falou lá. Mas, infelizmente, os teólogos foram ao longo dos templos incorporando o uso de objetos de culto, de vela, de vinho, de fumaça, também de roupas especiais, de rituais em solenidade, que não veiculavam as verdadeiras, as vigorosas lições de convivência verdadeiramente humana, fraternal, deixadas por Jesus. Aliás, as referências de Jesus no templo são raras, como essa que nós falamos. Os seus ensinamentos e exemplos foram sempre voltados para a vida, para a convivência com o próximo fora dos templos. Quando ele disse se perdoar, ardes ao vosso irmão, o vosso irmão, quando houver pecado contra vós, também vosso pai, que está nos céus, vos perdoará. Mas, se não perdoar, vosso pai não vos perdoará. Quer dizer, fazer a criatura pensar. Então, esse clima de perdão, de compreensão das faltas alheias é básico para a boa convivência. Tanto assim que... Me desculpem. Como vocês viram, eu estou resfriado. Já estou perdoado por vocês. Estou ensinando perdão, vocês têm de me perdoar. Mas, os discípulos ouviam tanto Jesus falar em perdão, que um deles fez essa pergunta para Jesus, querendo sempre simplificar as coisas do meu lado. Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Ele não inventou esse número sete vezes, não. Se você pegar o Novo Testamento e olhar lá atrás, Jesus ensinando, disse assim, se o teu irmão pecar contra ti sete vezes, deves perdoá-lo sete vezes. Quer dizer, você perdoa sempre, mas o discípulo, o nós, querendo uma coisa muito mais objetiva e prática e fácil, quis saber o número de vezes de perdão. Então, ele achou que perdoou sete vezes, na oitava vez, ele dava uma cacetada. Não. Porque Jesus já havia ensinado. Se o teu irmão pecar contra ti sete vezes, no dia, e te pedir perdão, deves perdoá-lo. Deve perdoar. Mas, quando o discípulo perguntou, o Pedro perguntou a ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes? Porque ele viu que aquela vez que Jesus falou sete vezes, foi um número teórico. E Jesus falava, perdão, 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 perdão. Então, ele quis saber do número de vezes. Talvez, para saber. Na oitava, ele podia dar uma cacetada no outro. E Jesus, valendo-se o recurso aritmético, interessante, tanto que aí grava. Não digo que deves perdoar até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Ora, aritmeticamente falando, nós sabemos que setenta vezes sete são quatrocentos e noventa. Mas isso é na aritmética, porque, na verdade, o ensinamento de Jesus, para o ensinamento de Jesus, sete vezes setenta significa infinitamente. Mas, alguns dizem, me fez uma, me fez duas, três, mais, ou me fez duas, até alguns falam, me fez uma, me fez duas, três, não fará. Eu corto com ele, não quero mais saber. Então, nós vemos que o ensinamento maior do evangelho é o perdão. Mas, o que perdoar? Será que eu preciso esperar que uma pessoa fale mal de mim, ponha no jornal uma acusação para mim, ou chame meu vizinho e fale mal de mim? Tal. o que eu devo perdoar? Perdoar tudo. Tudo. Instalar a benevolência no coração. Instalar no coração o deixa para lá. Mas o Tito falou que você é ladrão. Eu não sou ladrão. Eu sou ladrão? Não. Eu sou ladrão. Então, ele está doido. então, eu vou orar por ele para que ele chegue do juízo final. Mas, de um modo pessoal, a pessoa logo se arrepia e pensa logo e começa a falar mal do outro. Dá o troco, como a gente fala vulgarmente. Não. Está errado. Dar o troco está errado. Ou nós seguimos Jesus ou não seguimos. Agora, não é fácil perdoar. daí a necessidade de nós perdoarmos, procurarmos sempre pensar no assunto e analisarmos se dentro do nosso campo mental tem algum nome que está lá com um asterisco e você não gosta menos daquela pessoa, que aquela pessoa está de lado. Faça uma prece por ela. Pensa que você é o pai dela, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, o filho. Porque se você sabe que seu pai fez alguma coisa errada, você não vai ficar condenando seu pai. Você vai dizer, meu Deus, perdoa meu pai, ele está preocupado, ele ainda não aprendeu o evangelho que eu aprendi. Perdoa, perdoa meu irmão, minha esposa, etc. E me perdoa também porque às vezes eu revido ainda não o mal como o mal, mas o mal pensamento. Porque nós não devemos guardar mágoas de jeito nenhum. Porque no sermão da montanha está lá. Nós que somos cristãos temos como base o sermão da montanha. Antes da doutrina espírita. Esse vale para todos os cristãos. reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não deixar para lá, para a eternidade, como falam alguns, nós dizemos para o mundo espiritual. Não. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. não guardar mágoas. Não guardar mágoas. Guardar mágoas como ódio, má querença é câncer na alma. Eu falo isso com muita expressão. Mágoa é câncer na alma. Assim também como ódio é. Agora, muitas vezes a pessoa não guarda, não tem ódio, mas guarda mágoa. E mágoa é uma coisa terrível. A mágoa produz estragos na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde que nós não imaginamos. A ciência médica está agora de algumas décadas para cá reconhecendo isso. E os bons terapeutas, seja terapeuta do corpo ou terapeuta da alma, são os psicólogos, etc., devem ensinar o perdão incondicional como base, medicamento base, vacina contra a doença. É o perdão. não guardar mágoa, ressentimento, por menor que seja. Se você sente assim, aquela dorzinha que a pessoa falou uma coisa atravessada, falou algo que não agradou, etc., recolhe-se à oração e peça a Jesus, Jesus, fulano falou isso, foi uma verdadeira flechada no meu coração. ajuda a senhora que eu tire essa flecha e que não fique nem cicatriz. Porque se você deixar a flechada, guardá-la, é muito ruim, é muito ruim. Ela vai, esse ferimento espiritual vai causar doença física. a ciência médica tem progredido muito nessas últimas décadas. Eu me lembro disso, a primeira vez que eu ouvi, li alguma coisa sobre a influência da mente sobre o corpo, foi em 1946. Eu tenho falado isso muito em palestras, alguém de vocês aí já deve ter ouvido. Eu estava fazendo um curso da aeronáutica em regime de internato e à noite eu ia para a biblioteca ler e lia qualquer coisa que tinha lá. Não tinha livro espírita, mas tinha livros bons. E eu lendo um livro lá de um médico francês, Alexis Carrel, um livro chamado O Homem, Esse Desconhecido, E lá no meio do livro eu encontrei esse ensinamento dele. Ele dizendo que tinha notado, olha o bem, notado que os pacientes dele que oravam obtinham alta mais cedo. Ele não se aprofundou muito no assunto. Depois que ele mudou para os Estados Unidos ele entrou nisso. Hoje você já não encontra mais médico que negue completamente a influência do corpo, da mente, do sentimento no corpo. Mas os antigos já falavam que os invejosos ficavam amarelos, que atacavam o fígado. Agora, você tem uma prova cabal disso aí, não precisa ser médico, ser doutor, ser psicólogo, ser nada. Qualquer criatura, por mais rude que seja, ela sabe que quando ela recebe uma má notícia, tem uma raiva, o que acontece com o coração? O coração dispara, dispara, você pode ver o ritmo cardíaco, a pressão arterial sobe, porque a mente influi. E quanto mais impassos você tiver na sua mente, tanto mais harmonia ela vai transmitir para o seu corpo. Por isso, é recomendável que a criatura que recebe uma agressão, fulano falou uma coisa desagradável, procurar deixar de lado aquilo, esquecer, orar. Jesus, eu não estou em condições de orar para que ele seja feliz ainda, porque ele me magoou, mas eu quero que o senhor me ajude a deixar essa mágoa para lá, para lá, não me afetar. Depois, vagarosamente, você vai acostumando, você acaba orando pelo inimigo conforme Jesus recomendou. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus não podia ir mais além, mas orar pelo inimigo, além de ser uma virtude evangélica, é um ato de inteligência, porque você corta a vibração negativa que ele traz sobre você. Porque se ele falou uma coisa desagradável para você, te acusou de alguma coisa séria, ele mandou a vibração junto e ele vibra junto, vibra contra você. Então, se você se reconhecer que ele está errado, que ele está na contramão dos ensinamentos de Jesus e puder desenvolver, se não um sentimento de piedade, pelo menos de neutralidade, você está se isolando do mal. Porque senão você estabelece uma linha, igual a linha telefônica antigamente, de lá para cá e daqui para lá. E hoje é uma sintonia como você tem no celular. Porque o celular, quando você põe em uma determinada determinado endereço, você entra em sintonia nas ondas magnéticas. Assim os pensamentos. Todas as vezes que você lembrar de uma mágoa e aquilo mexer com você, você está entrando em sintonia com a pessoa que desejou o mal, que falou o mal, fez qualquer coisa contra você. Então, tira. Acaba. Jesus, eu não tenho condição ainda de desejar pensos sobre ele. Eu ainda sou atrasado. Mas eu quero, pelo menos, que o senhor me ajude a esquecer isso, a deixar para lá. E você vai acabar se acostumando e deixando mesmo para lá. Você vai criando uma couraça que liberta você de receber o mal. Agora, quando você já atinge um grau maior, você vai orar. Mas ele falou que você é ladrão. Eu sou ladrão, nunca roubei nada de ninguém. Ele está louco. Vou pedir a Jesus que abençoe e que dê juízo a ele, porque ele está cavando problemas para ele. Agora, não guardar mágoas. Mágoa é uma coisa terrível. Eu costumo falar que velho é danado para guardar mágoas. Velho pensa, há 30 anos atrás, fulano falou aquilo para mim. Eu até que perdoei, sabe, mais doeu muito. Perdoou nada. Muitas vezes a lágrima cai e não cai. O lábio até treine um pouquinho quando fala no nome do outro. Aquela brasa que ele colocou na sua mão naquela hora, você guardou, fechou na mão e está queimando até hoje. Joga fora, passa um remedinho aí e larga para lá. Ele falou o mal de você, cada um dá o que tem. ele não tem bem dentro dele para ele falar de ninguém e procura defeitos dos outros. Deixa para lá. Eu costumo falar me colocando como exemplo. Eu não quero guardar mágoa de mim. Ah, então você é santo? Não, não sou santo. Eu procuro usar inteligência. Porque se você guarda mágoa, você vai levá-la para o mundo espiritual. E lá você vai ter que resolver o problema. Por que que eu não resolvo aqui agora? Deixa para lá. Mas ele falou que você fez isso, mas não fiz. Ele está doido. Coitado. Que Jesus abençoe e ajude. Ah, mas hoje meu filho, minha filha, minha mulher acordou com a cara ruim, eu perguntei qualquer coisa e me respondeu mal. Tudo bem. Ele talvez não tenha dormido bem, esteja com um problema qualquer digestivo, tenha ouvido alguma coisa, tenha sonhado alguma coisa ruim. E a gente deve lembrar, cada um dá o que tem. Se ele tem um riso de ironia, se ele tem uma palavra rude, etc., ele está cheio daquilo. Me desculpe. Ele está cheio daquilo. Então, nos compete a nós, temos piedade dele. Ele está com uma brasa dentro do peito, dentro da cabeça. E se você tem aí o aflouço na sua mente, o seu coração, distribua, troque com ele. Porque, à medida que você guarda a mágoa, você mostra a sua inferioridade. A sua inferioridade. Você mostra que você está igual a ele, porque ele falou, você recebeu. É igual ao rádio. Se o meu rádio está falando uma coisa, é porque ele está ligado à emissora que está emitindo aquilo. se eu mudo aqui, eu não recebo mais aquilo. Então, se você recebe uma agressão e guarda, é porque você está naquele nível. Agora, se a pessoa falar qualquer coisa, você é ladrão, você foi um mau professor, incompetente, tudo bem, opinião dele, o que eu vou fazer? Não posso entrar na cabeça dele para mudar. agora, eu sei, não posso controlar o que ele fala, mas eu devo controlar aquilo que eu recebo, como eu recebo. Então, eu jogo para lá. E se a coisa veio de maneira a nos agredir, então, nós devemos usar aquilo que Jesus falou, ensinou, perdoar e que eles não sabem o que fazem. E pedir a Jesus que ajude a gente a esquecer. eu volto a dizer, mágoa é câncer na alma. Então, se você se livrar da mágoa aqui, você vai embora feliz, senão, você vai ter que se livrar da mágoa lá. Você já vai levar essa bagagem pesada. A mesma coisa, você vai viajar, você põe um bando de tijolo dentro da sua mala que vai ser duro para você carregar. Agora, na verdade, é muito fácil você ter pena de quem tem um defeito físico. Agora, quando a pessoa tem um defeito moral, aí é mais difícil. Mas, na verdade, ele é aleijado do mesmo jeito. Aquele é aleijado porque não tem uma perna e esse é aleijado porque não tem bom senso. Fala mal dos outros, pensa mal dos outros, etc. é ranziza, mal-humorado, agressivo, mentiroso, maledicente. Esse é o aleijado mental. E nós devemos desenvolver essa sensibilidade. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem uma ferida enorme na perna ou que não tem um braço, não tem uma mão, não tem um dedo, qualquer coisa, você tem pena, coitado. mas a pessoa que é agressiva, que é rancorosa, que é maldosa, maledicente, é o aleijado mental, porque o aleijado físico vai deixar o aleijão aqui no corpo físico, que vai ser enterrado ou cremado, mas o aleijado espiritual, ele vai levar o seu aleijão no mundo espiritual. Portanto, ele é mais digno de pena do que o outro que está aqui. Então, nós devemos procurar desenvolver a nossa sensibilidade para detectar o sofrimento do próximo e não para nos sentirmos vítimas. Porque tem gente que fala o que vem de baixo não me atinge, já jogou o ofensor lá embaixo. não, se eu já estou falando que ele está aí embaixo, já estou agredindo a pessoa, mas aí nós devemos nos lembrar de Jesus que diz da necessidade que temos de orar, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Não é? Jesus ensinou, nos ensinou a perdoar, mas também a pedir perdão. Porque nós não devemos guardar também mágoa e ficar guardando o remorso dentro de nós, não. Nós devemos nos perdoar, nos perdoar. Eu errei, Senhor, sou atrasado ainda, me ajuda que eu não erro de novo. Porque Jesus fala, veja bem, lá no sermão da montanha, ele diz, se trouxeres a tua oferta ao altar, ele não falava para ninguém trazer oferta, mas ele sabia que o judeu fazia isso. Então, ele usou a prática judaica para ensinar. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Veja bem, quer dizer, enquanto você está aqui na terra, procura se reconciliar. Se a pessoa não quer se reconciliar com você, pelo menos você se reconcilia com ela. não guarda mágoa, não guarda rancor, nem nada. Isso aí está no Sermão da Montanha. E veja bem que no Sermão da Montanha está lá, no Pai Nosso, que muita gente repete sem atentar para o que está escrito lá. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. porque perdoar não é apenas um ato de piedade cristã e etc. É um ato de inteligência. Porque se você perdoa, você se desliga. Se você não perdoa, você fica ligado. e se você ficar ruminando mal-querença, você fica sempre se aproximando. Não do protetor do outro, não. Você se aproxima do obsessor. Porque você fala assim, eu vou orar para o anjo da guarda daquela criatura. Bom, um bicho daquele tem espírito protetor? Tem. Ninguém existe sem ter alguém que o ame. Agora, se você orar por ele, você se liga ao protetor dele. Se você mandar pensamentos negativos, você se liga ao obsessor dele. Porque é uma pessoa que é agressiva, grossa, maledicente, que vive acusando os outros. Essa pessoa tem um obsessor ao lado dele, às vezes, mais de um. Então, você olha a pessoa, mas ele é mal-humorado, fala mal de todo mundo, não sei o quê, coitado, que Jesus o abençoe. Aí, você está se ligando a um protetor dele, a uma avó desencarnada, uma mãe, um irmão, alguém que está querendo botá-lo no caminho. Agora, se você ficar pensando mal dele, você está sendo aliado do obsessor que está jogado no buraco. eu conto sempre quando eu faço uma palestra semelhante, o caso de uma jovem que me escreveu uma carta certa vez. Alguém já terá me ouvido falar nisso. Certa vez, eu recebi uma carta e a pessoa disse que ela tinha, estava em muita dificuldade, porque ela tinha se tornado espírita, tinha ido para o centro, e lá no centro ela devia ter culturado, me falou o grau de cultura que ela tinha, mas perceberam que ela tinha condições de colaborar no centro como evangelizadora. Ela queria apenas colaborar como faxineira, porque ela disse que ela não tinha condições de ensinar o evangelho de Jesus, porque ela havia pecado. Escreveu uma carta muito triste, muito dolorosa, ela disse como é que eu vou ensinar o evangelho de Jesus às crianças se eu fiz o aborto? E eu ainda não paguei pelo meu crime. É uma carta muito triste, triste mesmo. E eu respondi a ela, sentei no computador, já tinha computador nessa época, escrevi, foi quase uma psicografia, e eu falei para ela, minha irmã, você praticou o aborto. Aborto é coisa séria, mas não existe erro que não tenha reparação no mundo. E você, só o arrependimento que você teve já é um grande caminho. E você procurou uma religião que te esclareceu. Então, você está no caminho certo. e o seu arrependimento foi tão sincero que o alto deferiu a você uma oportunidade de você trabalhar no campo onde você falhou. Você falhou no sentido de receber uma criança e orientá-la para Jesus. Agora, Jesus deu um monte de crianças para você orientá-las no evangelho. Aceita, minha irmã. aceita. Não guarde remorso. Você já reconheceu que errou. Já pediu a Jesus a oportunidade de você reparar o Senhor. Está no caminho certo. Por que é que você vai ficar remoendo agora o erro que você praticou? Perdoe-se. Perdoe a si própria. E escrevi mais umas coisas para ela e imprimi a carta, fechei no envelope, botei, não me lembrava nenhum mais endereço nem nada, mandei para ela. Passado aí algum tempo, talvez uns dois anos, por aí, eu vou a uma cidade próxima fazer uma palestra noturna. e lá, alguém, na porta do centro, quando eu cheguei lá, foi anunciada a palestra e tal, na porta do centro, quando eu desci do carro, uma pessoa chegou para mim e disse, boa noite, professor. Eu falei, boa noite. Só sabe quem eu sou? só o Chico que via escrito tinha um crachá, a pessoa trazia um crachá escrito o nome dela. Eu nunca vi o Chico perguntar o nome de ninguém. Começar por mim, quando eu cheguei para ele, primeira vez que eu cheguei, eu era muito formal, quando eu era moço, eu era muito bobo, ia chegar para ele, sou Francisco Cândido Xavier, boa noite, muito prazer. Quando eu cheguei para ele, ele olhou para mim e falou assim, Oi, Pacini, como é que vai, meu nego? Desse jeito, eu quase caí de costas. Ele não precisa, mas eu falei, mas eu não sou o Chico, eu não sei, minha filha. Aí ela falou, eu sou a fulana. Quando ela falou o nome, eu lembrei, na hora. Falei, você está frequentando esse centro? Estou. O que você está fazendo aqui? Estou. Criança. Falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu ato, a tua maneira de receber o evangelho de Jesus e transmitir aos outros, livrando a sua consciência desse peso de ter feito o lado errado. Então, nós vemos e lembro agora do Miguel Couto, que foi médico aqui na Terra, está no livrinho do Chico falando a Terra. Ele fala que a missão de curar é muito mais a ciência de equilibrar os movimentos oscilatórios do que a socorrer o corpo somático. Veja bem, ele como médico achava que a missão de curar começava a partir do pensamento e do coração. daí Jesus fala lá, vigiai e orai para não cair desintentação. Está registrado o evangelho de Mateus no capítulo 26, versículo 41. Então, nós temos um desafio para o nosso esforço de progresso, de espiritualização. Na nossa prece, na nossa meditação, nós devemos refletir, procurar descobrir os ressentimentos que nós temos contra A, contra B, contra C. Agora, que bom é não ter ninguém na nossa mente que nos cause mal-estar. Por aí, nós estaremos bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo quinto, versículo sétimo. Libertar, libertação espiritual, libertação de nós mesmos. Eu agradeço a atenção de vocês, não me agradeço porque o maior beneficiário fui eu, que relembrei essas verdades que precisam ser sempre relembradas por todos nós. Muita paz. que noite maravilhosa. Não vou agradecer, não vou agradecer, só vou dizer que foi muito bom. Para mim que foi, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas é muito bom, professor Passini, quando a gente escuta tudo isso, que vem à nossa mente de novo, para a gente refletir. Eu vou tomar minha empatia. Isso. para a gente poder refletir nisso, nos lixos que a gente carrega. Exatamente. Igual o senhor falou, os tijolos que a gente carrega, essa brasa, eu gostei muito dessa comparação, essa brasa que queima e que fere. E, às vezes, a pessoa, muitas vezes, a pessoa nem sabe que causou esse mal. Eu tenho uma palestra em que eu falo o tempo todo sobre a influência da mente no corpo físico. E eu cito esse médico francês que eu citei aí, que é muito importante. Hoje, a medicina está caminhando. Nós temos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora o doutor Alexander, que eu me conheci quando ele era jovem estudante de medicina, fazendo a Comejus, aliás, ele fazendo a Comeerge, que ele fez em Três Rios, eu fui até lá. Ele era jovem estudante, mas já era ligado, espírita, e ele prossegue esse trabalho fazendo um trabalho extraordinário em Juiz de Fora, relacionando o estado mental à saúde física. O quanto é importante, né? Esse alto é muito. Os antigos já falavam que a pessoa invejosa fica amarela por causa do fígado. E você vê, quando você recebe uma má notícia, você tem uma revolta contra quem, põe a mão no coração e você vê que o bicho dispara. É, é verdade. E os arrepios, né? E toda transformação que o nosso corpo transmite pra nós. Agora, saber perdoar o outro é realmente um aprendizado que tá aí já no evangelho. Há quanto tempo que Jesus trouxe? E uma coisa que o senhor falou que é muito importante, a gente também precisa se perdoar. Né? Porque errar, nós estamos ainda no caminho do aprendizado e quando a gente reconhece como essa senhora que o senhor citou e já demonstra esse arrependimento, esse remorso, nossa, quanto alívio que já vai trazer pra pessoa, né? Pra nós. Então, saibamos também o alto perdão, muito importante. Muito belas reflexões pra noite de hoje. Eu aprendi nesta encarnação, porque apesar de ter nascido numa família espírita, até os 18 anos, por aí, eu ainda achava que eu devia dar uma cacetadinha nele pra ele aprender o caminho. Aí, ao longo da vida... A gente vai aprendendo, né, professor? A gente vai aprendendo. Eu sabia que tem o evangelho, só Jesus que sabia, né? Pois é. Mas nós temos essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que vem trazer pra nós todos esses esclarecimentos, abrir a nossa mente pra esse aprendizado e pra entender tudo isso que Jesus trouxe pra nós. Então, é uma é uma benção que nós temos na nossa doutrina. E aí a gente vai agradecer então a quem está nos assistindo, né? Quem está aqui nos acompanhando, nós agradecemos muito e vamos aí nos colocar nessa posição de refletir sobre todos esses ensinamentos que foram trazidos na noite de hoje. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade tão valiosa, né? De podermos ter, além dos conhecimentos do professor Passini, além da reflexão sobre o perdão, essa, esse conhecimento todo que veio pra nós da época de Cristo, o quanto nós estamos abençoados por essa noite com o amparo desses amigos espirituais, da equipe de Joana e de todos aqueles que fazem parte das nossas famílias, os nossos protetores. Agradecemos infinitamente por Jesus nos permitir essa experiência. E desejamos a todos um ótimo final de semana, uma boa semana pro senhor, uma ótima recuperação, posse, que tudo se resolva rápido, e semana que vem nós estaremos aqui com a Jussara Cornicode, não sei falar o nome dela, a Jussara vai estar falando pra nós na semana que vem, ela é do Comitê Espírita Internacional, e vai falar pra nós sobre ser fiel até o fim. Então, que estejamos todos aí presentes também, aprendendo mais, né? Sem dúvida. Um grande abraço, professor. Obrigado, igualmente, muita paz. Muita paz pra todos. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.